Oi pessoal, maravilha! Tudo bem com vocês? Ah, então tá bom! Pessoal, o fogão ele tava na despensa, então como tá fazendo uns dias muito frio aqui Então, eu resolvi colocar o fogão pra fazer um franguinho na panela de ferro Olha só! Esse fogão a lenha é muito bom, muito bom mesmo! Uma maravilha que aquece toda a casa, toda a cozinha, fica bem quentinho Aí você pode trabalhar à vontade e fazer uma comida deliciosa Já vou colocar o sal aqui, ó Colocar um salzinho Olha só! Primeiramente, pessoal, deixa o frango fritar bem, tá? Comida caseira tem que ser caprichada Não é só chegar e já botar o frango, colocar o cloroço, não Você tem que fritar o frango e fazer com capricho, fazer com carinho Fazer uma comida deliciosa Aqui, aqui eu vou deixar secar a água E vou deixar ela pegar uma fritura com a própria gordura dela Depois eu começo a temperar Vou fazer um ovinho estrelado Daqui a pouco eu faço um arrozinho Vou mostrar pra vocês, passo a passo, como é que eu vou fazer esse franguinho na panela Então eu só faço uma bruta 확i... schools por e dead desprez 100g de queoa Calcio e eu vou deixar quebrar Vocês também acham que você querem como é que acontece Obrigado. . 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 Meio agitado Hoje não está bom para pescaria Não É fode Mas está muito bom Olha pessoal aqui vocês viram que a galinha já fritou O franguinho já fritou bastante Com a própria gordura Então agora Eu vou colocar Agora eu vou colocar a cebolinha Colocar a cebola Uma cebola grande inteira Aqui eu tenho O tomate Aqui agora eu deixo sofrer o suco do tomate e o suco da cebola E logo em seguida eu dou uma heifida Uma fissada de orégano Olha só um pouquinho de colorado Só um pouquinho de colorado Agora pessoal O que vai ser sempre Do chão Bem O- Do chão Do chão Filha Do chão Aqui eu vou fazer um arrozinho branco, aqui eu vou fazer um arrozinho branco, depois do sangue pronto vou colocar, vou no quintal pegar um cebola verde, um aliporó e salsinha que vai ser o acabamento final, que realmente vai deixar esse frango mais delicioso que já está. O cheirinho aqui pessoal, está muito maravilhoso, está muito gostoso mesmo o cheiro, o cheiro é bom demais, vou botar uma aguinha agora para complementar, vou colocar uma água. Vamos fechar aqui e agora está na hora do café pessoal. Aqui eu tenho um chazinho de erva baleeira e da aroeira. Agora vou adoçar com mel. Pessoal, eu tenho um vídeo falando sobre os benefícios da erva baleeira e os benefícios da aroeira. Você quer saber os benefícios? Vai aqui no card. Tá? Aí você entra no canal Joaquim Trajano e digita benefícios da erva baleeira, benefícios da aroeira. Vai lá, você vai gostar, é muito interessante. Pessoal, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho e bota na opções todas. e deixe o seu like e compartilhe. O ovinho frito no fogão além é bom? É maravilhoso, é muito gostoso. O ovinho frito no fogão além é com essa farinha e mandioca, que o rei da mandioca fez, que é meu cunhado que fez essa farinha. Aqui a gente chama ele de rei da mandioca, porque realmente a farinha dele é muito gostosa. E com um chazinho então de erva baleeira e a folha da aroeira é tudo de bom. Olha só, o ovinho estrelado, eu gosto bem passado assim pessoal. Hum, ó. Maravilhoso. 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 Vamos lá pessoal, vamos ver como é que está o nosso frango, me acompanhe, eu vou dar uma olhadinha do nosso frango, uau, que lindo, olha só, o nosso frango já está ensopadinho, bem no capricho, o molho, ó, molho bem grosso, vocês estão vendo, ó, bem consistente, ó, agora nós vamos colocar um cheirinho verde, colocar um cheirinho verde, e está pronto o nosso frango, agora vou deixar o arroz ficar cozido, vou esperar o arroz cozinhar, fazer um prato bem bonito e já mostro para vocês o resultado de como é que ficou o nosso frango no fogão a lenha, maravilha? Oi pessoal, está pronto o nosso almoço, o nosso franguinho na panela de ferro, olha só, o nosso arroz branco e o nosso feijãozinho, o feijão está delicioso, ó, também tem uma batatinha doce aqui, ó, que eu fiz, cozinhei ela e coloquei ela na chapa, olha só, olha só, que maravilha, eu vou fazer um pratinho, olha o nosso frango como está pessoal, botar um pouquinho desse molhinho, mais um pouquinho de molho, e vamos ver como é que ficou o nosso frango, é bom que a gente sai para trabalhar e volta depois de 4, 5, 6 horas, a comida ainda está quente, está quente ainda e está prontinha, né, maravilhoso, está uma delícia, pessoal, é uma maravilha, O feijão No fogão a lenha Muito bom Eu vou dar um pedaço desse prango Para você experimentar Lê Foi eu que fiz esse prango no capricho Foi Diz como é que está Aprovado Muito aprovado Bem gostoso Vou dar um pouco desse arroz agora Para você experimentar Bolinho Mas fome Daí como é que está Uma delícia Bom né Esse molho é muito bom Galinha bem molinha Muito bom mesmo Tem uma diferença Do fogão a lenha para o fogão a gás Muito mais gostoso Muito mais A comida fica mais concentrada Isso Quente Solta mais o sabor E quente Isso Você coloca num prato Ela permanece Muito mais tempo Mais quente Toda hora Togando prato aqui Porque aqui Basta muito quente Então tá pessoal Pessoal Então tá Muito agradecido O fundo do meu coração E a vocês O meu muito obrigado Valeu Tchau